Meu funk é pesado, é demais pra tu escutar É só papo mil graus, pra você castelar Não limito minhas ideias, não prendo meus pensamentos Eu deixo eles voarem, nas asas do vento Você pode ser feliz, basta você querer Não se prenda, se permita, meu irmão você vai ver Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção E eu fui traído, pela minha confiança Se desequilibrando, contra o vento igual criança Corri pro meu destino, sem faixa de chegada Sem pódio, nem troféu, por uma velha estrada Mas como eu já sei, que é difícil essa jornada Mantemos o pé no chão, pois o tempo não para Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Mas esse que foi meu erro, foi te dar uma atenção E me deixei levar pelo papo do vacilão Disse pra me mudar, que eu tava ultrapassado Que giras antigas, não davam resultado Eu quase fraquejei, mudando minha essência Subverti meu trampo, pra te dar resistência Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Os meus próprios sonhos, me tiraram o chão No momento em que eu parei, pra te dar atenção Os meus próprios sonhos me tiraram o chão No momento em que eu parei pra te dar atenção E aí, Luizinho! Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo Não tô te entendendo E aí, Luizinho! E aí, Luizinho!